Olha, eu estou numa das unidades do grupo Pão de Açúcar, num supermercado Pão de Açúcar, ao lado da Lucília Diniz. A Lucília Diniz está tendo como cenário, no lançamento do seu segundo livro, uma parede de legumes e de frutas, criação do Vic Meirelles, não é? Vic Meirelles. Muito bonito, muito bonito. Escultura que ele fez na loja, não? Espetáculo. Eu estou super feliz de estar você aqui, a Rosi. Eu estou muito feliz em poder vir cumprimentá-la. E eu quero explicar para o meu telespectador que a Lucília Diniz, todo mundo já conhece a história, ela era quantos quilos mais gorda? Eu sempre gosto de relembrar a história. Hoje eu tenho 59, eu estava com 95 quando eu saí. Estava com 95 quando você resolveu tomar uma atitude. Exatamente. Hoje já tem 5 anos. Já se passaram 5 anos. Bom, essa atitude da Lucília Diniz, através da qual você emagreceu, então, quantos quilos? 35, um pouquinho mais. 35. 35 quilos. Ela transformou no seu primeiro livro, que dá noções de como as pessoas devam se comportar. Hoje, ela está lançando este aqui. É o segundo. Chama-se O Prazer da Cozinha Light, onde a Lucília finalmente entrega as receitas, não é? Os segredos. Fala um pouquinho do seu livro, Lucília. O primeiro eu contei a maneira que eu fiz para emagrecer, como é que eu consegui emagrecer, me mantenho até hoje. E o segundo é as receitas, de como a pessoa pode variar, manter os pratos variados, saborosos, gostosos. Quantas receitas nós temos aqui? Nós temos 50. 50 receitas? 50 receitas. Mas tem desde aperitivo, salada, prato principal. Está completo. O que mais? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma dieta, eu consigo fazer uma dieta só com o seu livro? Ou você sugere que cada um procure um médico e eu livro? Não. O Pão de Açúcar também está nos auxiliando, porque eu fiz o meu primeiro livro, com a minha história. Então, 1,67m, partindo de 95 quilos. Dentro de 21 lojas do grupo Pão de Açúcar, tem nutricionista e endócrino, para adaptar a dieta para a pessoa que vier aqui. Então, se eu quiser, um esportista, um homem, alto. Que é o espaço light que você criou nas unidades Pão de Açúcar, dentro das lojas Pão de Açúcar. Dentro das lojas. Vida saudável. Vida saudável. Vida saudável. Qual é a receita que você acha que é a mais atraente do livro? Segue as 50, saíram que nem filhos. Então, tem uma salada que vai ajudar bastante. Está aqui? E tem ilustração, não é? Até uma amostra. Mostra a salada para mim aí. Deixa eu ver a salada. Pode falar dela. Fala dela. Fala da salada. A salada é como se fosse uma maionese, só que não tem nada a ver com maionese. É uma mistura de cótage com iogurte. E ela fica muito gostosa. Daí tem um peixe com gengibre maravilhoso também. E tem o doce de abóbora, enquadradinho, que ajuda, que não engorda nada. Você pode comer à vontade. A Maurício, você vai ver que você vai gostar. Não, eu vou. Eu vou testar, eu vou testar. Você não precisa. Não, precisamos manter a linha, precisamos manter a linha. Agora, Lucília, de tudo que você fez, de todas as atitudes que você tomou, agora, neste segundo livro, As Receitas, você diria que é fundamental para poder emagrecer o zíper na boca é fundamental? Quer dizer, comer moderadamente? Não, não. É só, como você falou, mudar, tomar consciência do que a gente quer. Tomando consciência. Não é preciso da gente se privar de nada. Nada, nada, nada. Não vamos se privar de nada. A gente tem que seguir só as quatro coisas do sistema. Seria alimentar-se certo, fazer algum exercício. A gente começar a desviar um pouco a atenção da comida e buscando mais informação. Mudando algumas maneiras na gente mesmo. E deixando a emoção voltar a sentir de novas emoções. Acho que todo esse complexo, estando em harmonia, com certeza a gente vai me agradecer. Quando você fala em novas emoções, isso é sinônimo de ser feliz. É, sinônimo de ser feliz. Fica depressivo e a depressão engorda. Com certeza. Com certeza. Parabéns, Lucília. Obrigada, obrigada. Parabéns. Olha quanta gente o lançamento do novo livro da Lucília e Diniz. Quanta gente o lançamento do novo livro da Lucília e Diniz. Olha, a Milu Vilela está fazendo um rápido tricô com a Ana Maria Vieira Santos aqui. Estão falando da bonita festa que a Ana Maria fez. Você foi? Você esteve lá? Não deu para eu ir. Não deu para eu ir. Eu estava mandando uma ofereça fora, fora de São Paulo. Conta para eles, Ana Maria, da sua satisfação. Foi muito bonito, porque foi um coquetel lindo, o lançamento foi um sucesso. Estava linda a casa. E eu espero que vocês gostem do livro, porque estava muito... Estava sendo um livro bem polêmico, assim, diferente. Então, acho que as pessoas vão gostar. Já está dando polêmica? Já. Ou seja, fala uma delas. Sabe por quê? Porque eu estou mostrando ali vários estilos, sabe, assim, de decoração. Eu não fiquei presa num estilo só. Então, é um livro diversificado para vários tipos de gosto. Onde é que eu posso comprar esse livro? Em qualquer livraria e nas duas lojas que nós temos, né? O nome do livro? É, Interiores e Arquitetura. Interiores e Arquitetura. Aliás, nessa época, tudo acontece na área da decoração, na área da arquitetura, não é? Temos a Casa Cor, temos a Moaga. Eu vou te mandar um livro para você ver. Vou te mandar um de presente e outro para a Milu. Ah, eu vou te convidar para você trazer esse livro aqui, para a gente falar e mostrar para todos eles. Ah, obrigada. Agora, a Milu está trazendo, está sob a sua responsabilidade, não é? A exposição de um dos mais atraentes artistas plásticos de todos os tempos, que vem aí, mora em Nova York há 20 anos. Aliás, ele é assunto de todas as revistas hoje, não é, no Brasil. Fala você, por favor, Milu. Isso é uma pessoa, é uma coisa, primeiro, é uma pessoa maravilhosa. Vic Muniz. Vic Muniz é maravilhoso. Está começando, fazendo uma retrospectiva de toda a sua obra, no MAM, lá no Ibirapuera. Portão 3, Portão 2, e no dia, abre quinta-feira, e a maior exposição que ele já fez. Ele está fazendo com carinho louco, porque ele é paulista, e ele quer mostrar para a família toda dele, que tudo que ele faz em Nova York, que ele aparece ao mesmo tempo, em todos os museus, em três museus ao mesmo tempo, é que realmente é verdade, que ele quer mostrar aqui em São Paulo, como ele já mostrou no Rio, mas mais aqui, porque a família dele é daqui, tudo, tudo, tudo que ele faz de bonito. Aquelas fotografias com chocolate, ele põe fotografias que ele põe açúcar, depois ele pesquisa várias coisas químicas, e ele põe, mistura as coisas químicas com a fotografia. Quantos trabalhos ele vai na exposição? Olha, eu não sei quantos trabalhos, mas eu sei que eu vi hoje, está tudo no chão amanhã, mas está tudo pronto, tudo de pendurado já. Que legal, no Museu de Ártia Moderna, no Ibirapuera. Eu acho que são mais de 90. Até quando, Milu? Ficam dois meses. Dois meses, certo? É tempo suficiente para o Brasil inteiro ter tempo de vida. É o máximo, é uma super oportunidade. Milu, obrigado, parabéns. Parabéns. Mila Cristi, a Mila Cristi acabou de dizer para mim que eu estou magro. Que coisa, né? Como as pessoas se sentem felizes. Nós estamos aqui no lançamento de um livro de receitas diet da Lucília Diniz. Então, quando a gente recebe um elogio, fica feliz. Você que está linda. Você que está linda. Sempre malhada, sempre em grande forma. Você não gosta? Não, malhada já não gosto. Não gosta? Você desmalhou um pouquinho. Mauri, essa palavra malhar é para malhar ajudas, né? Malhar, não é isso. Você falou, né, está bem. Mas eu elogiei porque não é só o emagrecer, é o visual. A pessoa fica com um semblante mais light. Você está menos, você estava muito musculosa. Agora você está menos musculosa. Você parou de, está diminuindo a musculação, é isso? Eu parei a musculação já. Ah, parou a musculação. É, eu estou fazendo ioga. Até saiu uma reportagem na revista Quem, falando de ioga, eu fazendo ioga. Eu estou já há um tempo fazendo, uns dois anos. E para mim tem sido um resultado bárbaro. Mila, por que você deu essa virada na tua vida, hein? Eu às vezes fico te olhando assim e falo, a Mila, todas as portas sempre, se não estiveram escancaradas para você, estiveram sempre semi-abertas, algumas muito abertas, não é? E você, de repente, conta para mim, tira lá do fundo do coração, essa tua virada. Claro. Você abandona as coisas de repente. Eu lembro que acho que faz o quê? Mulher enigmática, mulher enigmática. Calma, calma. Vamos decifrá-la. Ah, brincadeira. Não exagere. Foi há um ano e meio, dois, que você me fez essa pergunta. E é assim, Amorio, do fundo do coração eu quis mudar. Porque eu realmente adoro o que eu faço. Qualidade de vida para mim, eu prezo, prego, faço. Acredito, adoro uma alimentação saudável, equilibrar o físico e emocional, o espiritual, a espiritualidade. A gente tem que saber, essas pessoas que eu trabalho, que trabalham comigo, a dermatologista que está comigo, o professor de educação física, a nutricionista, são gente com cabeça light, para cima, leve. E eu acho que esse tipo de saudabilidade, esse conceito, é uma coisa que é muito importante, muito. E para mim, eu tenho meus motivos pessoais. Cada um deles, assim, vários. Então, eu acabei entrando de cabeça, de coração. Dá para entrar nessa intimidade aí de arrancar dois ou três desses vários motivos pessoais? Ah, tudo claro. A parte do físico é uma que você começou, porque eu fazia muita musculação. Aí, chega um momento que o meu joelho arrebentou o joelho, eu tive problema no joelho. Você exagerou, não é, Mila? Exagerei. Eu não queria falar no ar para você, mas eu dizia, puxa, mas a Mila... Eu já falei em tanto programa. Exagerando um pouco, estava muito musculosa. Agora, voltou a suavidade que a gente, nós, os homens, apreciamos das mulheres. Ai, obrigada, Maurinho. Que bom. Eu realmente estava um pouco, assim, chateadinha, assim, com uma série de coisas, principalmente emocionais. Eu acho que tem a ver isso, entra no físico. E a mulher, ela acaba não se autoafirmando, não se autoimpondo, com uma série de coisas, que acho que eu me fechei e eu passei isso para o físico. Porque, na verdade, a força está aqui, não no físico. E agora você está mais aberta, passou? Passou. A gente, passei. Saru. 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 É isso aí, né? Está aqui namorando quem? Ninguém, estou solteira. Mas está aberta para novos relacionamentos? Claro que sim, né? Tem que estar, né? A gente tem que estar sempre aberta a ser feliz. Mila, eu vou te dar de presente. Nossa. Se você quiser usar, é um clareamento dental a laser do Bright Smile. O Bright Smile é uma clínica de origem americana. O know-how é todo americano, não é? Ela é aquela mesma clínica que fazia sucesso nos arredores de Hollywood. Sim. Onde as suas colegas atrizes iam ficar com aqueles dentes branquinhos. Demora duas horas, é indolor. Duas horas. Pode fazer um apontamento, só duas horas. Pode fazer um apontamento no fim de semana, porque a clínica fica aberta. Que bárbaro. E quem quiser vir de outra cidade, portanto, é só fazer a reserva aí, por esse telefone, que não vai se arrepender. Teste, depois me fale. Porque antes, há um tempo atrás, demorava muito para fazer clareamento, né? Agora só fazer duas horas. Bárbaro. Há seis profissionais na tua volta. E todo mundo... Aqui, ó. Gente brilhante. Maravilhoso. Mila, me conte, o que vai acontecer com você pela frente? Estou negociando com uma emissora aí, eu vou falar um pouco sobre qualidade de vida. Um programa de televisão falando sobre qualidade de vida. Isso. Não sei como é que ninguém ainda não colocou essa menina no ar. Estou pedindo ao Edmar Cid Ferreira para que ele nos conte aqui alguns lances que ainda ninguém saiba, de preferência, desse grupo que ele conduziu para a Veneza, especialmente para poder contemplar e participar, não é, de quatro exposições brasileiras em Veneza, não é, Edmar? Você sabe que hoje eu fiquei muito feliz porque no New York Times de hoje ele ia dar que os cinco melhores pavilhões do mundo foram o Japão, a França, o Canadá, a Alemanha e o Brasil. Então, realmente, eu acho que a gente ajudou a fazer esse trabalho. Nós levamos importantes artistas brasileiros, o Vicky Muniz, o Miguel do Rio Branco, o Tunga, o Ernesto Neto, e que fez um sucesso bastante grande. E essa exposição foi uma exposição forte durante a Bienal Internacional de Veneza, mas nós também fizemos uma importante festa. Essa festa nós alugamos um palácio, foi o Palácio Casenóbio, e é um palácio importante, foi pintado até pelo Tiepolo. E um palácio que cabia dentro dele 400 pessoas, nós fizemos 400 convites, mas como ficou um buchicho grande na cidade, todo mundo querendo ir, no final tinham quase 3 mil pessoas querendo entrar. Então, a polícia preocupada em que caísse o palácio, precou todo mundo na porta, mas no final nós nos arranjamos e... Deu tudo certo. Foi, eu acho que, a maior festa que Veneza já viu, que durou até as 6 horas da manhã. Qual é o seu próximo lance? Bom, nós vamos fazer agora uma importante exposição no Guggenheim, em Nova York. Nós vamos, pela primeira vez, o Brasil vai ocupar o prédio inteiro da 5ª Avenida. Nós começamos dia 20 de setembro, desse ano, e vamos até fevereiro do ano que vem. Essa exposição pega o prédio inteiro, é história desde a arqueologia até a arte contemporânea, passando pelo barroco. A peça de resistência, que vai ficar no pátio do Guggenheim, é um importante altar, que tem 14 metros de altura por 10 de largura. Então, realmente, vai ser uma presença brasileira muito forte em Nova York. E vamos dar uma festa. Mais uma festa. Obrigado. Você vai estar lá. Edmar, obrigado. Obrigado, muito prazer. Com o flash, com o flash, pra eles assistirem também. Obrigado, Edmar. Obrigado.